Ficar viciado em estudar requer motivação, disciplina e hábitos consistentes. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a desenvolver um hábito de estudo mais consistente e se tornar mais engajado com seus estudos. Defina as metas claras. Estabeleça metas específicas e realistas para o que você deseja alcançar com seus estudos. Ter objetivos claros ajudará a mantê-lo motivado e medir o seu progresso ao longo do tempo. Crie um plano de estudo. Desenvolva um cronograma de estudo regular que inclua tempo dedicado a cada matéria ou tópico. Divida suas metas maiores em tarefas menores e mais gerenciáveis. Ter um plano estruturado ajudará você a se manter organizado e a se comprometer com o estudo. Crie um ambiente propício ao estudo. Reserve um espaço dedicado ao estudo, onde você possa se concentrar e minimizar as distrações. Mantenha a sua área de estudo organizada e livre de elementos que possam desviar sua atenção, como dispositivos eletrônicos não relacionados ao estudo. Faça pausas regulares. Estudar por longos períodos sem intervalos pode levar a fadiga mental e diminuir a motivação. Faça pausas regulares durante suas sessões de estudo para relaxar, descansar e recarregar a energia. Isso ajudará você a manter o foco e a concentração quando voltar ao estudo. Varia suas técnicas de estudo. Experimente diferentes técnicas de estudo para manter as coisas interessantes e evitar o tédio. Faça resumos. Assista a vídeos educativos. Explique os conceitos para outras pessoas ou crie analogias e exemplos para facilitar a compreensão. Busque recursos adicionais além do material fornecido em sala de aula. Procure recursos adicionais, como livros, artigos, cursos online, tutoriais em vídeo ou grupos de estudo. Ampliar suas fontes de aprendizado pode tornar o estudo mais interessante e abrangente. Encontre um parceiro de estudo. Estudar com um parceiro pode tornar o processo mais interativo e motivador. Vocês podem discutir os tópicos, tirar dúvidas um do outro e compartilhar diferentes perspectivas. Além disso, a responsabilidade mútua pode ajudar a manter o compromisso com o estudo. Celebre suas conquistas. Reconheça e recompensa-se pelo progresso que você faz. Celebre suas conquistas, por menores que sejam. Isso ajudará a reforçar a sensação de realização e manterá sua motivação elevada. Desenvolva o hábito gradualmente. A construção de um hábito leva tempo e consistência. Comece com sessões de estudo mais curtas e vá aumentando.